Vamos ouvir a Avril Lavigne, complicated, não sei quantos anos depois, 20 anos depois dela gravar a música. Foi literalmente 20 anos, isto deve ter saído para aí em 2002, e agora ela gravou, gravou. Fez esta cena em 2022, portanto vamos ouvir a Avril Lavigne. Aviso já que ela está muito velha. Está estranha até. Quer dizer, ela está bem, para a idade que tem. Ela já tem 37, acho eu. Esteve no Rock in Rio? Qual Rock in Rio? Foi em 2002? Mano. A cena é que ela está com a voz boé diferente, mano. Mais velha. É assim que é. 37. Pai, eu também para lá caminho ao sério. Não sabia, por acaso, sabe? Até acho que está melhor agora, meu. Parece mais deep, que é normal. 20 anos depois, porra, ela tinha 17. E aí Se você quiser Começou alguém de outro, e todos outros. Você está assistindo a sua trás, e você não pode relaxar. Você está tentando ser legal, você parece uma foda para mim. E me diga o que eu tenho que fazer, mas isso é complicado. O meu gravador de CD é esse. Eu ainda tenho este álbum, cá em casa. Olha, nessa altura nem havia MP4, quando eu ouvia isto. Nem MP3, havia disso antes. Eu ouvia isto no meu segundo ano, de escolaridade. Deixem-se, o que você está chorando? Deixem-se, isso tudo já foi feito antes. E se você pudesse só deixar isso, você vai ver alguém de outro, de todo mundo. Você está assistindo a sua trás, você pode relaxar. Você está tentando ser legal, você parece uma foda para mim. Me diga o que eu tenho que fazer, fazer coisas tão complicadas. Olha, peace feel. Perfeito para mim. Mas é claro que há um que se for assim. Não falta é para ir putos 2002. Têm 20 anos. Os putos 2002 têm 20 anos. Agora. Como assim, mano? Como assim? Espetáculo. Ela deu um concerto para 100 mil pessoas no Rock in Rio Brasil. Puto foda-se. Eu adorava que a Evry Lavigne viesse cá. Eu ia ver a Evry Lavigne, mano. Se eu curtia, eu era bué da Chaval e ia durar. Isso foi para aí das primeiras... Foi das primeiras artistas que eu curti, meu. Quando era Chaval, meu. Eu tinha tipo, sei lá, meu. 6 anos ou 7. Adorava a Evry Lavigne. Era ouvir o Pokémon total. Aquele CD que eu vos mostrei no outro dia. E a Evry Lavigne. Era só isso que eu ouvia, por causa. Fortíssimo. Fez um som com o Machine Gun Kelly. Ah, foda-se. Caralho. Que merda. Não sabia dessa.